No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui pra vocês um novo servidor de Pixelmon, galera Sim, um servidor de Pixelmon, vocês gostam demais quando eu mostro o servidor de Pixelmon E hoje eu vou mostrar aqui um servidor muito massa de Pixelmon pra todos vocês É o servidor BR, então vocês não vão ter lag na hora de jogar Ele tá muito massa E galera, mano, vamos começar apresentando aqui um servidor que eu uso aqui, ó, o Lobby Bom, já comecei aqui com o meu Pokémon, que é o Torte Que como você pode ver, eu joguei ele rapidinho, não teve lag, então tá bem de boa E vamos ver a nature do meu Torte, que calma Bom, não é uma nature tão legal, né, mas bom, já tem um Torte que ele vira um Blaze, que isso aí é bem massa E eu já comecei aqui também com uma pulseira de Dynamax, galera Sim, pro meu Pokémon ficar gigante, tá ligado? Então isso é muito massa, véi Eu também vim com esses itens aqui, eu vim com essa bota de andar rápido Uma boa vara de pesca, Blaze Hood, essas coisas aqui, Harry Candy, XP Candy Bastante Pokébola pra começar minha jornada E também tem uns livros muito importantes, que mostram os IVs, o tutorial Isso aqui é efetivos e não efetivos, olha aqui Isso aqui é pra quem você não sabe jogar Pixelmon, então isso aqui te ensina, tá ligado? Ó, como você pode estar vendo, é bem importante Porque esse servidor te ensina a jogar Pixelmon Então, mano, isso é muito sensacional, tá ligado? Gostei demais Cadê o dos IVs? Tem aqui o dos IVs, ó IVs são pontos que aumentam o status do Pokémon de acordo com o Pokémon Olha aqui, ó, você pega muito, mano Olha aqui isso, que da hora, velho Você tem um, tipo, um mega tutorial aqui pra você aprender a jogar Pixelmon E aqui tem o tutorial, ó Opa, bem-vindo ao Eternal Pixel Neste livrinho você vai encontrar dicas e tutorial Mano, isso daqui é muito da hora, tá ligado? Porque, olha aqui, ó, terrenos, seus terrenos Não faço pra pegar recursos Mano, sensacional, galera, de verdade Sensacional, mano E eu tô falando pra vocês que eu tô aqui sozinho no servidor Porque eu tô jogando a beta Esse servidor aqui vai sair no dia 2 de julho E eu estou gravando no dia 28 de julho Então, sim, eu sou um dos caras que tão gravando a beta E, cara, é muito sensacional, tá ligado? Porque você vê aqui, já tem o barra minerar Aqui te ensina Barra safari, galera Isso daqui é muito da hora pra mostrar pra vocês Aqui tem a zona safari Vocês vão apertar a Crazy? O que é a zona safari? É uma área que você vem pra pegar Pokémon Calma aí que tá carregando os chunks pra mim Porque, bom, o servidor não tem lag Mas o meu computador tem, tá ligado? Então tá carregando aqui os chunks Aí dá uma travadinha Mas se liga, olha aqui Já tá nascendo Pokémon E nasce Pokémon bom, cara Calma aí Carrega FS Pronto, aí é esse, esse é FS Olha aqui, ó Jinx, level 10 Ó um Cloyster, galera Esse Pokémon é muito massa, mano Ele é muito forte Tem um Cloyster aqui Tem aquele Pokémon que é bem forte Cara, eu amo jogar servidor de Pixelmon Que tem isso na safari, cara Isso é muito sensacional Olha aqui, ó Zona safari é muito massa Aqui é os de Pokémon de planta Uh, olha Tá poxa, o Heracross, mano O que eu tô vendo é que os Pokémon aqui Na zona safari vem level baixo Eu não sei se isso é legal Ou se isso daí não é legal O bom é que talvez você pode pegar ataques Tá ligado? Pelo fato dele ser level baixo E, ah, o Morpico, mano Esse Pokémon é muito forte, velho Ó, aqui já tem de gelo Você pode tá vendo Bem massa Esse Pokémon aqui vira muito forte Aí vindo pra cá Já tem aqui, tipo Ah, o deserto Olha isso Com o B-Sharper ali no deserto Beleza Eu caí no buraco Legal Uh, tem um Onix e Momoswime Aqui, ó Poliswime Eles viram a Momoswime Eu quero ver o que é aquilo dali, ó Talvez aquilo dali seja Raid Olha, mostra ali, ó Pokédex, mano Caraca, que servidor massa, mano Oh, tô gostando aqui de servidor Olha que é um Pokestop Caraca, tem até Pokestop, mano Sensacional, velho Gostei, gostei Olha aqui, um Onix Caraca, mano Tá, eu vou vir aqui Oh, olha aqui, ó Elementos de fogo Cara, isso é muito da hora, galera Isso daqui é muito massa, velho Caraca, mano Pô, o servidor é massa, galera Pô, quando eu lançar, mano Vocês tem que jogar, mano Vocês tem que jogar muito, velho Olha aqui, ó O Bioma Extreme Hill Será que vai ter, tipo, um Riolo por aqui? Porque, ó Ali já tem, ó Os Larmitar Caramba, mano Olha aqui Uma Vulpix Growlite Nossa, que da hora Crafiri Nossa, mano Muito massa, galera Pô, mano Esse servidor aqui tá incrível Cada vez eu tô Mano, é sério Eu tô me surpreendendo cada vez mais, velho Olha o Watch Foi mal Mas eu tenho que pegar um Watch Galera, eu sempre tenho que pegar um Watch Mano Todo mundo subestima esse Pokémon Mas ele é muito bom Vou pegar o Watch Dois mil anos depois Peguei o Watch Aê Peguei o primeiro Pokémon E já tem o Bilzer aqui, mano Ô, Buizel Vou pegar você Foi mal Buizel, eu pego Pô, o Ash tem esse Pokémon E ele é muito forte Peguei Nice E o da hora, galera É que tem várias Warps também, mano Ó Como você pode tá vendo aqui, ó Tem a Warp O Boss Mundial Loja Chocador Evento Arena Farm Tem End, Nether Caraca, mano Vamos ver esse Boss Mundial aqui Nossa, mano Que massa Boss Mundial Eu vi aqui Será que eu luto? Hum, acho que é pra me lotar Deixa eu ver Só pra ver Não, tem um Nossa Não entendi Nossa Lute no ginásio Tem até ginásio Tem até ginásio Nossa Servidor com ginásio é muito massa Calma, eu acho que ainda não tá funcionando Nossa O ginásio ainda não tá funcionando Mas quando o servidor lançar Eu tenho certeza que vai tá funcionando Caraca Tem até ginásio, galera Ó O Boca já vou pegar aqui o meu kit diário Porque eu quero pegar comida, pelo menos Aê Peguei kit diário, mano Lindo O Boca tem o tag youtuber Eu não sei se tem outros kits pra mim, galera Tipo Será que eu consigo pegar o kit VIP? Nossa Eu tenho sim, ó Safari VIP Calma, é que quando eu vou pro Safari Dá uma olagada Mas eu tenho aqui Safari VIP Caraca Que da hora Seja bem-vindo Aqui tem oito biomas diferentes Com diversas exclusividades pra VIPs Caraca, velho Mano Na moral, velho Na moral Se vocês quiserem muito Eu faço uma série de pixelmaw aqui, mano Caraca De verdade, mano De verdade Que servidor sensacional, mano Loja VIP O Padora VIP Caraca Eu tenho esse negócio de VIP, mano Kit Farm Kit Ajuda Olha Nossa Que da hora, velho Que servidor sensacional, mano Vamos ver o Nether aqui Nether normalmente tem os pokémons muito massa Será que aqui nesse Nether vai ter pokémons? Ou tipo Tem que ter o Safari do Nether Ou às vezes esse Nether pode servir pra minerar, tá ligado? Vamos ver se é Eu não sei pra que serve o Nether Vamos ver se é pra minerar Não, não é pra minerar Cara Eu não sei pra que serve o Nether Pra mandar bem real, tá ligado? Normalmente no Nether no Pixelmon Tem tipo uns pokémons muito massa Tipo Machado Ou Riatran E etc Mas eu não sei pra que serve aqui não, mano Caraca, velho Vamos ver aqui também o T-End Vamos ver o T-End Uh Tinha gente aqui no T-End Caraca Será que é por conta de evento? E etc, mano Pô, que massa, velho Cara Tô literalmente impressionado Oh O Abafete Que da hora, mano Tem pokémon no T-End Nossa Isso é da hora, galera Uh Abriu uma outra Beast Tá, eu não vou pra lá Porque eu não tenho nem pokémon pra ir pra lá Mas caraca Que da hora, velho Que da hora, mano Vamos ver quais warps tem ainda Movie realineer Arena Evento Centro pokémon Vamos ver a loja, galera Vamos ver a loja, mano Estou aqui na loja Mano, é muito bem feito, cara Olha isso Pra quem joga os pokémon do Nintendo Sabe que é bem assim, legalzinho, mano Que massa Water Ah, e esses bichos que vendem? Eles vendem Que da hora, mano Evolução Ó Caraca, velho Vamos ver aqui Esse aqui é outros Máquinas Olha isso, mano Ice normal Normal 2 Poison Nossa, cara Tá bem completinho, mano Pô, servidor bem feio Tem, caraca, mano Aí galera que fez esse servidor Vocês estão de parabéns, mano Pô, servidor sensacional, cara Caraca, me pressionei de verdade, mano Quero ver mais warp que dá pra eu mostrar, velho Calma aí Mano, acho que deve ter a warp upadora, não? A warp upadora se tiver, mano Aí eu falo que o servidor tá... Ai Tem Warp upadora, velho Caraca, moleque Olha isso Aqui é pra você upar seus pokémon Então você vai ver que vai ter uns pokémon bem legal Ah, aqui, ó Ataque Ó E quando você tiver aqui na upadora Vai ter uns pokémon level mais alto pra você upar Que nem essa daqui, ó A Blissey A Clefable E etc Eles são pokémons que te dão mais XP Eles te dão um dobro de XP Então pode ver que só vai ter pokémon desse tipo E tipo Mais de 60 Será que eu consigo pegar? Só pra ver Não, é Como é upadora Ah, eu consigo pegar sim, mano Não sabia não Achava que não dava pra pegar Mas, ó Só vai ter pokémon assim Porque, tipo, eles são level alto E eles dão muito XP Muito XP mesmo Mas se você ainda não tem pokémon, tipo Pra tá upando aqui Se os seus pokémons são level baixo É só você vir aqui do lado Antes tem um pokémon aqui Que é bem legal Ó Ah, level baixo Achei que ele ia ser level alto também Mas não Só vai ser aqueles pokémon ali Que dão XP Dão bastante XP Mas que nem O meu pokémon aqui, ó Ele Ele diminuiu o ataque Então tem que focar em ataque special Esse aqui é o de Minuspeed Esse aqui é o normal Então como eu tenho que focar o ataque special Eu venho aqui E jogo aqui, ó SP, ataque E já era, ó Eu vou lutando E jogo aqui, ó Amber, ó E aí se ele não me matar, né? Porque ele vem level 10 Bom, eu descobri uma coisa, galera Eu descobri uma coisa aqui Oxi Bom Pegar a pulseira, né? Mas eu descobri uma coisa, galera Calma aí Eu não sei se vai dar certo Mas no começo eu tava com a pulseira Ah Eu tirei o meu negócio, galera Eu troquei Eu tava com o negócio Pra poder ativar o Dynamex Eu não ativei o meu Dynamex, galera Que azar, mano Pô, galera Eu perdi meu Dynamex E peguei a pulseira de Mega Cara, aí eu não sei qual é a melhor Bom, vocês comentam O que vocês acham melhor? Mega evolução ou Dynamex? Deu xx pequeno Vamos mudar aqui no meu Pokémon Pra ele evoluir pelo menos um pouquinho, né? Pronto, agora Meu Deus do céu Eu dei só uma Calma lá Eu dei só uma Nossa, eu dei só uma Olha o tanto Detect Nossa, foi só uma Caraca E aí o Ace Óbvio que eu vou colocar Só que click attack também é bom às vezes Vou deixar o click attack Olha só o tanto de ataque que eu ganho Ele já evoluiu ainda Vai evoluir duas vezes Nossa, um só ele evoluiu Mais de 30 levels Aí é muita apelação Já virou o Kobuski Ó, double kick Ah Não é não É mais um levelzinho Ele evolui Caraca, agora vamos ver aqui Agora eu consigo, né? Pô, se eu não conseguir derrotar esse Pokémonzinho aqui Aí eu vou aumentando meu SP attack, galera Lutando aqui eu vou aumentando meu SP attack Cara, será que eu já deixo meu Pokémon em Blaze aqui? Só pelo roleplay, mano? Eu vou deixar em Blaze aqui Só pelo... Mano, eu vou deixar em Blaze aqui Só pelo roleplay, velho Falta só uma Vem aqui, Harry Candy E toma Não, é no 36? Focus Energy Agora Aê, moleque Toma Agora eu vou ter um Blaze Pô, só ia atrás agora da... Da Mega do Blaze Que, mano? Que massa, velho Eu gosto do Blaze Por conta que ele tem Mega, tá ligado? Mas, mano Toma É, agora tem um Blaze aqui Eu consigo ficar em cima do meu Blaze Que... Mas, rapaziada Esse daqui é o servidor do Pixelmon novo O Eternal Pixelmon É um servidor muito da hora Eu realmente gostei, tá ligado? E se meu PC rodar Eu vou fazer umas lives aqui Porque, tipo, gostei mesmo Gostei do fundo do meu coração de jogar Foi o melhor servidor assim Que eu já parei assim pra jogar, tá ligado? Da atualidade Então, mano, muito sensacional Gostei do fundo do meu coração Ele vai estrear no dia 2 de julho, sábado, beleza? Eu vou estar deixando o Discord deles aqui na descrição O download é via Technic Lausher Então, vocês entrem no Discord E se informem Porque esse servidor é muito sensacional De verdade, eu gostei do fundo do meu coração, mano Caraca, muito massa, mano E, bom Tentar arrumar meu PC pra fazer live aqui Então, partiu Agora é hora de trabalhar e arrumar meu PC Porque, bom Eu vou fazer lives aqui Eu tenho certeza Meu Deus Eu vou fazer live aqui Eu vou fazer live aqui Eu vou fazer live aqui